Cara, olha o jeito que tá ficando essa lanterna aqui, olha o jeito que ela tá acontecendo Deixa eu acender de testa aqui, cara, você é louco? Ou então eu vou pôr a outra, ou então eu vou pôr essa aqui, pessoal Eu acredito que vai ficar muita coisa aqui Escuta, escuta isso Escuta isso, escuta isso, olha isso, olha essa porta, cara, o jeito dela Olha isso, opa Ai, minha nossa Cara, eu achei que tinha visto algo ali, talvez seja reflexo Cara, meu estômago tá doendo bastante, pessoal Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara, o jeito disso, pessoal Cara, minha nossa Cara, minha nossa Cara, minha nossa Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom, pessoal, eu estou aqui dentro do local, certo? Para quem conhece aí, eu acredito que até as pessoas que já são mais recentes no canal aqui Mas para quem está chegando aqui é a casa dos retratos Um lugar hiper mega pancados, um lugar hiper mega pancados, onde da última vez foi bizarro as coisas que aconteceram aqui e os sentimentos que eu passei aqui nesse local Estava chovendo, estava chovendo, tinha muitas goteiras lá dentro, cara, onde deixou mais obscuro o lugar Não que agora não seja, mas foi pancada as coisas que eu passei aqui no lugar E eu espero obter mais coisas para vocês Nesse local aqui obscuro Estou retornando aqui com o intuito também de conseguir algo para vocês desse lado sobrenatural E está fazendo o resgate aqui de uma coisa que me chamou a atenção Então é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Estou usando essa lanterna de peito aqui, tá, pessoal? Porque eu acredito que a outra lanterna mais forte não vai ter necessidade Eu peço licença aqui do lugar É, não é fácil Bom, deixa eu encostar aqui É isso Vou estar dando uma volta aqui no local e sentindo aqui o lugar, ok, pessoal? Tá? Porque as coisas que aconteceram aqui foram pancadas Mais uma vez eu vou mostrar para vocês aqui, ó Está da mesma forma que eu deixei da última vez Cara, isso aqui me chamou muita atenção Deixa eu ver como é que está ficando para vocês na câmera aí Ah, não, reluzindo não está porque essa lanterna aqui não reluz Na edição eu tinha visto aqui algo aqui, ó Eu acabei não marcando, não sei Tinha um rosto aqui, ó, nessa parte aqui, ó E aqui dá para ver o corpo, certo? Com algo aqui, ó E aqui também tiveram aqui Olha aqui, olha isso, ó Ainda existe, ó Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Existe algo aqui que já notou a minha presença nesse local Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, 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 olha aqui Eu não tinha reparado, pessoal Mas parece que a parede ali está estourando Achou legal, hein? Olha isso Não recordo disso aqui dessa forma E olha a situação do ventilador A forma, olha isso A forma, olha isso Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Diga algo aqui para mim, espírito Se aproxime o que há aqui O porquê da vossa presença aqui nesse lugar E quem está aqui neste lugar? O porquê da vossa presença? O porquê da vossa presença? O porquê da vossa presença? Opa, 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 opa Impressionante, impressionante, pessoal Cara do céu, você é louco? Eu sei que vossa está aqui Opa, 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 olha isso Olha isso, olha isso, olha isso, cara Olha isso, pessoal Cara do céu Cara do céu Minha nossa Cara, impressionante, pessoal Impressionante Ai, minha nossa Olha isso, olha isso Cara do céu Cara, impressionante, pessoal Opa, 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 olha aquilo Quem é que está aqui? Me diga, quem é que está aqui nesse local? Cara, isso me arrepia Vocês viram isso aqui? Cara, esfriou bastante aqui agora, pessoal Cara, o que é isso? Opa, 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 opa Cara, passou água ao meu lado Cara, passou água ao meu lado Ai, minha nossa Ai, minha nossa Escuta Escuta isso Olha isso Tч Ai, minha nossa Ai, meu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Escuta isso. Olha isso. Olha essa porta, cara, o jeito dela. Olha isso. Opa. Ai, minha Deus. Cara, eu achei que tinha visto algo ali, talvez seja reflexo. Cara, meu estômago está doendo bastante, pessoal. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara, o jeito disso, pessoal. Cara, meu estômago está doendo bastante. O meu nome é Ulisses Deadly. Minha cabeça está doendo bastante, pessoal. Aparece aqui para mim, espírito. O que é que seja aqui nesse local, nessa casa. Cara, as coisas vão acontecendo e é impressionante, pessoal. Cara, você é louco? Olha isso, o mato que está isso aqui é a forma que fechou aquilo. E olha isso, pessoal. Parece que tem algo lá em cima, um sótão. Olha aqui lá. Cara, será que existe algo lá naquele lugar, cara? Mas é complicado subir, não tem uma escada, nada. Recordo aqui da última vez o que aconteceu aqui. Cara, foi impressionante, pessoal. E a energia aqui desse lugar é impressionante. Apareça aqui para mim, espírito. Apareça o que há aqui nesse local. Eu sei que você está aqui. Ah, 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 ah-oh, ah, ah-ah. Ah, 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 ah-oh. Ah, ah, ah. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Scut! Scut isso! Scut isso! Escuta, 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 escuta. Escuta, escuta. Não, 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 não. Vou mostrar pra vocês como a lanterna de testa cai, cara, olha isso, ó. Ela teria que ficar assim, mais pra frente. Cara, você é louco? Tá me dando uma tontura aqui, pessoal. É sério, tá me dando uma tontura aqui, ó. Opa, 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 olha essas portas. Olha essas portas, cara, olha o jeito disso. Olha o jeito disso, o jeito que mexeu aqui, pessoal. Olha isso, cara. Opa. Cara, impressionante essas coisas assim, ó. Cara, impressionante essas coisas assim, ó. Cara, impressionante essas coisas assim, ó. Cara, impressionante. 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 O que é que você esteja aqui nesse local? Cara, você é louco, pessoal. Olha isso. Olha isso. A minha vista está escurecendo aqui, pessoal. Não é fácil, cara. Opa, cara, tinha algo aqui ao meu lado. Tinha algo aqui ao meu lado. Cara, impressionante. Opa. Opa. Opa, opa, opa. Olha aquilo. Olha aquilo, cara. Minha nossa. Cara, vocês viram isso acontecendo? Cara, impressionante. Impressionante. Você é louco? Oi, minha nossa. Opa, opa. Olha, olha, olha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, você é louco? Olha isso. Olha isso. Cara, você é louco, minha nossa. Olha isso, pessoal. Estou finalizando o vídeo aqui, ok? Eu peço licença aqui do local. E aí, eu peço licença aqui do local. Eu peço licença aqui do local. E aí, eu peço licença aqui do local. E aí, eu peço licença aqui do local. Tchau, tchau All is fair in love and war You put no brakes when you're riding to the core All is fair in love and war You best be aware Cause all is fair In love and war If you can't stand the heat Don't come in the kitchen Bring you pain It's my new addiction Be the other way around For far too long Now you're gonna find out what it's like to be wronged Well, all is fair in love and war You put no brakes when you're riding to the core All is fair in love and war You best be aware Cause all is fair In love and war And you're gonna find out what it's like to be wronged You're gonna find out what it's like to be wronged You're gonna find out what it's like to be wronged And you're gonna find out what it's like to be wronged You're gonna find out what it's like to be wronged You're gonna find out what it's like to be wronged You're gonna find out what it's like to be wronged You're gonna find out what it's like to be wronged You're gonna find out what it's like to be wronged You're gonna find out what it's like to be wronged You're gonna find out what it's like to be wronged You're gonna find out what it's like to be wronged Amém. 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 Amém.